Entrou em vigor hoje a lei dos caminhoneiros. A regulamentação traz, entre outras medidas, a isenção de pedágio para caminhões vazios e também o perdão de multas por excesso de peso que são aplicadas nos últimos dois anos. As novas regras começaram a valer em todas as rodovias do país. Henrique transporta a carga do Rio Grande do Sul para Brasília e quando ele retornar não vai mais precisar pagar pedágio. A nova lei dos caminhoneiros determina que caminhões que viajarem vazios ficam isentos da cobrança sobre os eixos, ou seja, as rodas que mantiverem suspensos. Um caminhão que nem esse aqui vazio, ele é dois eixos a menos para pagar no pedágio, então beneficia bastante. A lei também estabelece o perdão das multas por excesso de peso dos caminhões dos últimos dois anos. Nos casos em que houver desacordo entre a nota fiscal e o real peso da mercadoria, o contratante do frete deverá indenizar o motorista do caminhão pelo prejuízo da multa. A lei ainda estabelece jornada de trabalho de oito horas por dia, podendo haver prorrogação de duas horas extras, ou de até quatro horas extras em caso de convenção ou acordo coletivo. O motorista não pode dirigir por mais de cinco horas e meia ininterruptas. Também tem direito a intervalo mínimo de uma hora para a refeição, e este período pode coincidir com o tempo de parada obrigatória. E os pontos de parada para descanso e repouso dos caminhoneiros deverão ser ampliados. Caminhoneiro a 17 anos, Wanderson diz que o descanso e os locais de parada são necessários para garantir a segurança nas estradas. Eu acredito que elimina por 80% dos acidentes, porque a carga horária é um absurdo, é demais. Eu acho que um motorista que passa de 12 horas no volante, ele já está fora de si. Segundo o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nesse primeiro dia de aplicação da lei dos caminhoneiros, não foram registrados incidentes ou retenções nas rodovias federais.